Meus pesados Anusitas, ou seja, pessoas que estão com Anusim Brasil, nós abrimos aqui uma página importante, uma página de informação sobre saúde e esperamos que vocês gostem, alguma coisa que se difunde muito, mas que precisamos ter cuidado a respeito. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, durante o ano de 2016 registraram 64 notificações de hepatite. Já em 2017 foram 786. Nos quatro primeiros meses de 2018, a cifra já estava em 301 indivíduos infectados. No cenário atual, a infecção está atingindo principalmente homens que fazem sexo com homens e principalmente contágio é o sexo oral, também ingestão de água ou comida contaminada pelo vírus. Perfil de infecção. Como você reconhecer isso, que está havendo uma infecção. Contágio. O vírus invade o organismo pela boca. No surto dos últimos meses, o risco está ligado sobre tudo que fazem sexo oral sem proteção, que espero que não seja de nosso caso. Sintomas. Segundo, vômito, febre, interícia. Podem pintar, na maioria das vezes, um quadro, o quadro evolui muito rapidamente. Raramente o fígado sofre uma hepatite fulminante. Isso muitas vezes é devagar, porque temos que ter cuidado. O tratamento. Nesses casos mais graves, é necessário agir com extrema rapidez para evitar aborte. O indivíduo precisa de um transplante urgente. Quarto, vacina. Disponível na rede pública desde 2014 para crianças de 12 meses de vida. Ela pode ser tomada em qualquer faixa. Esta observação é muito importante para todos. Tomar toda a precaução em favor de sua saúde e agir com prudência. O grande temor é o risco de leções irreversíveis no fígado em que causa a morte. essas informações são da boa forma, importante para todos aqueles que prestam muita atenção com relação à saúde. Anossim Brasil, assim, cumpre mais um dever importante de informar alguma coisa útil para os nossos anossitas. iohanan Shaul Tchau.